Olá, hoje vamos fazer a abertura de uma garrafa de vinho utilizando este abridor aqui, que é um abridor recomendável, profissional. Então o abridor tem as duas fases, então os dois estágios que são esses dentinhos aqui, tem o espiral e tem a lâmina que a gente vai fazer o corte da cápsula. Então a cápsula é importante a gente cortar sempre aqui, nessa linha aqui embaixo, porque na hora que você sirva o vinho não passe nenhuma partícula da cápsula para a taça. Então aqui a gente vai fazer dois cortes, uma meia lua, então o primeiro aqui e o segundo a gente faz uma meia lua aqui atrás. Então vamos lá. Fizemos os dois cortes, então a cápsula já sai e fica aqui certinho na parte inferior. Agora vamos utilizar o espiral. Então o espiral, você vai centralizar esta ponta aqui no centro da rola. centralizamos aqui. O abridor tem que ficar nesta posição, então o espiral não pode estar torto. E aí você vai girar. Não precisa ir até o final para que o espiral não ultrapasse a rola. E aqui vamos utilizar então os estágios. primeiros estágios. Primeiro estágio. Então a gente vai pressionar para cima. E agora vamos utilizar o segundo estágio. Segundo estágio. Vamos puxar. E aqui a gente faz esse movimento. E aqui está a nossa rola. Aqui a gente verifica se há algum aroma desagradável de papelão molhado, por exemplo, na rola. Não temos aqui. E aqui o nosso vinho está pronto para ser servido. Espero que tenham gostado. Saúde! é isso aí... é isso aí... G1